Já pensou que fazer um filme, na verdade, é criar estratégias para se contar uma história? Hoje a gente vai falar sobre isso, como a gente cria esses mecanismos para fazer um documentário. Para começo de conversa, esse vídeo deve ser visto depois do vídeo anterior, que é o Representando a Realidade, porque ele está totalmente ligado a esse livro. E sobre os modos documentais. Agora que a gente já conhece os modos documentais e quais são as estratégias que os cineastas usam para fazer os filmes, eu vou tentar dar algumas dicas aqui de como a gente pode botar isso em prática. Vou tentar ser bem sintético e ir ponto a ponto. O primeiro ponto é pensar visualmente. O audiovisual, como o próprio nome diz, é uma ferramenta audiovisual. Então se você só pensar no áudio ou se você só pensar no visual, vai estar faltando alguma coisa. Antes de você pensar num filme, quando você for construir esse filme, pensa o que você vai ouvir e o que você vai ver. Porque se você só tem coisa para contar e o vídeo pouco importa, talvez seja melhor você pensar em fazer um livro ou quem sabe um podcast. Vai ser mais barato e você vai fazer mais rápido. Por outro lado, é muito poderoso quando você consegue juntar os dois elementos, o áudio e o vídeo. E é interessante quando você consegue chamar a atenção do espectador para que essas duas coisas combinadas tenham novos significados. Então, uma vez que você começou a pensar no seu filme visualmente, vamos para o ponto dois, que é Não se limite à mera ilustração. O que eu quero dizer quando eu digo mera ilustração é quando você se limita a apenas ilustrar o que está sendo dito com imagens. Quando, na verdade, o poder do cinema é bem maior do que esse. Quando você consegue combinar essas imagens e criar novos significados. Eu também não entendo nada de francês, mas em Cartas à Sibéria, o Chris Marquer cria uma série de narrações para as mesmas imagens, dando significados totalmente diferentes para cada uma delas. O mesmo serve para a cobertura de entrevista. A maioria das vezes a gente trata de maneira muito fútil, até porque não dá tempo mesmo. A gente dá trabalho pensar em como contar uma história visualmente enquanto ela está sendo contada por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. Mas tenta sempre fazer esse exercício. O que você pode mostrar que você não precisa contar com palavras? Uma coisa pode ser subtraída da outra. Se você já está contando visualmente, você não precisa contar com palavras. E vice-versa. Então tenta sempre pensar nessa matemática, nessa lógica, de como uma coisa pode impulsionar a outra. Como o áudio pode impulsionar o vídeo e o vídeo pode impulsionar o áudio. As pessoas que têm domínio dessas técnicas conseguem fazer filmes muito mais interessantes. E o modo psirracional é uma ferramenta poderosa para isso. E aí a gente vai para o próximo ponto, que é tente encontrar cenas. A coisa mais legal que a gente aprendeu com o cinema direto ou com o cinema verité é quando as cenas se desenrolam na nossa frente. Quando a gente acompanha uma coisa que está acontecendo. E uma coisa que poderia ser banal se transforma em cinema. Pensa nisso. Tenta encontrar planos e sequências dentro do seu filme. Coisas que a gente consegue mostrar e fazer acontecer na frente do espectador. Assim você vai começar a construir cenas. E essas cenas podem ter um poder muito maior do que um monte de contação de história. E aí a gente vai para o próximo ponto, que é significado. Lembra que a gente sempre ouviu falar que uma imagem vale mais do que mil palavras? Imagina você ter 24 imagens por segundo. Imagina vários segundos disso. Então pense sempre no significado de cada imagem que vai entrar no seu filme. O que ela representa? O que aquela imagem representa? O que você está dizendo com aquela imagem? Trago porque faz bem para ela. Dá qualidade de vida a ela. E é isso que para mim, para a minha família é mais importante. Desculpa aqui usar um exemplo de um filme que eu fiz. Mas essa imagem sintetiza exatamente a história desse filme. Quando você coloca uma imagem em uma montagem, você está querendo chamar a atenção daquilo. Você está querendo dizer, ei, espectador, olhe para cá. Eu estou te mostrando isso. Quando você tem uma imagem longa e você insiste em um plano, insiste em uma cena, você está falando para o espectador, olha para cá, preste atenção nisso. É isso aqui que eu estou querendo te mostrar. Aí a gente vai para o próximo ponto, que é procure imagens e eventos que sintetizem a sua ideia. Muitas vezes um evento ou uma instituição pode sintetizar um monte de ideia. O que contém ali? Quando a gente está filmando uma delegacia de polícia, por exemplo, o que aquilo lhe representa? Ou, quantas delegacias de polícia a gente pode filmar de maneiras completamente diferentes, porque cada uma delas vai contar uma história? E o que a gente pode chamar a atenção dentro daquele lugar? Esse raciocínio você pode usar para qualquer coisa. E pensa que os eventos que você filma, ou os lugares que você visita, estão totalmente ligados à ideia que você quer passar. Aí a gente vai para o último ponto, que é provoque acontecimentos. Faça acontecer coisas. Promova encontros. Dê vida ao seu filme. Não ache que você não pode se interferir na história. Você sempre pode interferir na história. Você pode deixar isso claro ou você pode não deixar isso claro. Mas quem está do outro lado da câmera, quem está do lado de trás da câmera, tem todo o direito de fazer com que as coisas aconteçam para ela. Afinal de contas, a câmera é o nosso espectador. É para ele que a gente está fazendo esse filme. A maconha não é nem uma erva maldita e nem uma erva milagrosa. E ainda usando o exemplo do ilegal, nesse documentário a gente provocou um monte de situação. Nesse caso, por exemplo, a gente levou o grupo de protagonistas para o Congresso Nacional. E isso não teria acontecido se não fosse pelo filme. Provoque acontecimentos, provoque encontros, provoque reflexão. Se você conseguir pensar nessas coisas quando você estiver desenhando um filme, quando você estiver pensando no seu roteiro, ou mesmo quando você já estiver mais avançado, você vai conseguir construir um filme mais rico, com toda certeza. Esse foi um passo a passo bem rapidinho de coisas que a gente pode pensar antes de começar a fazer um filme. Se tiver algumas dicas, manda para mim também. Talvez a gente possa aumentar esse repertório. E aí, bora fazer um filme? 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 E aí, bora fazer um filme?